Música Cada palmo desta estrada eu conheço bem Vou levando minha vida a ver se vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que faço é com alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Olha o meu chapéu Já passei tanto janeiro Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Música Minha vida é segurada Cegas no portão De louvo da estrada Veira do volante Louvo apaixonado Mais um viajante Minha vida é igual minha vida do peão Também tem salvagem no seu coração Onde vai seu cavalo vai meu caminhão Música 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 Já me serei, olha o meu chapéu Já passei dança o janeiro Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar a cegas do moçante Louco da entrada, beira do volante Louco apaixonado, mas do viajante E hoje vem igualzinho Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segurar a cegas do moçante Louco da entrada, beira do volante Louco apaixonado, mas do viajante Eu quero dar aquele forte Minha vida é envolvida especially no ceão Cooking rodeo no seu coração Lá vem sem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheci